Oi gente, aqui é a Bistro Muitos Intros, mas o de bom galera é o seguinte Eu preciso da ajuda de vocês pra saber se vocês gostam de uma intro É uma intro que eu já tinha, as duas intros já tinha, eram duas intros separadas E aí eu juntei e virou uma intro que eu acho que ficou da hora Só que eu preciso da opinião de vocês, então deixa o like Se você não gostou, deixa o like do mesmo jeito Mas coloca nos comentários o que você achou da intro, beleza? Se vocês falarem, ah Bibi, ficou uma porcaria, eu não vou usar Se vocês falarem, ah Bibi, ficou da hora, eu vou usar, beleza? Então é nóis, deixa nos comentários e é isso, um beijo pra vocês Ah, lembrando que teremos hoje mais um vídeo às 19h E pra quem não viu, teremos um vídeo às 10h da manhã É nóis, valeu!